Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tiroteios afetaram 13 em cada 4 escolas do ensino fundamental no Rio em 2019. Um estudo divulgado nesta segunda-feira, 7, aponta que 13 em cada 4 escolas da rede municipal do Rio estava em alguma área onde houve pelo menos um tiroteio em 2019. Naquele ano, as instituições de ensino que ficaram mais expostas registraram pelo menos 10 operações policiais em seu entorno. Em 5 dessas escolas, houve pelo menos 20 ações com troca de tiros. O estudo também descobriu que houve queda no aprendizado de português e matemática nos estabelecimentos de ensino em áreas onde correm confrontos. Os dados fazem parte do estudo Tiros no Futuro, realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, SESEC. Trata-se da segunda etapa do projeto Drogas, quanto custa proibir. Os números se referem a 2019 pelo fato de ter sido o último ano com aulas 100% presenciais na capital fluminense. Depois, veio a pandemia de Covid-19. Para chegar ao registro total de escolas em meio a áreas conflagradas, os pesquisadores fizeram um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, SME. Avaliaram dados das 1.577 unidades de ensino da rede pública carioca. Em 2019, haviam 641.534 alunos matriculados nas escolas do Rio. Eles também analisaram os registros da plataforma Fogo Cruzado. A plataforma colaborativa compilou 4.346 tiroteios na cidade do Rio à época. Diretores de escolas foram entrevistados. A partir destes dados, foi possível identificar 1.154, 74%, 13 em cada quatro unidades da rede municipal de ensino fundamental do Rio, que foram afetadas por pelo menos um tiroteio com a presença de agentes de segurança pública, diz o relatório. O estudo aponta que, em média, as 30 escolas do quinto ano do primeiro ciclo do ensino fundamental mais expostas à violência registraram 19 tiroteios com presença do Estado neste período. Outro aspecto que o relatório mostra é que no entorno das escolas onde houve maior incidência de tiroteios, 77% dos alunos eram negros. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E além do presente, deixei abaixo um segundo link com um curso bem bacana, para acessar, basta clicar nesse link. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.